A estrutura de controle foi aberta com um mau riacho seco. Vocês que visitam o canal e não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Visite o canal do amigo Erivando Aventura e Pescaria e ajude o canal se inscrevendo. O link se encontra nos comentários. A força do apoio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão. Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva de honestidade, olhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Pensei nunca mais, sofri da seca, no nordeste do século XXI, onde até o voodronjo do homem fez progressos e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura, faz brotar folha verde no deserto. A água se aproxima do primeiro túnel rumo ao riacho seco. Só para voto, mas falta competência para tirar das casinhas.